Uma cela para os homens e uma cela para as mulheres. Essa é a cadeia da comunidade, da segurança. Então quer dizer que isso aqui é a cadeia do Bom Socorro do Zé Açú? É a cadeia da nossa comunidade. Infelizmente essa é a realidade construída pela própria população para pelo menos já ter um local para minimizar essa questão da segurança da comunidade. Mas essa é a nossa realidade. E aí quando os presos ficam aqui, numa sala dessa é homem, na outra é mulher, e se o cavar for muito bravo ele derruba e vai embora. Ele derruba e vai embora. Já aconteceu isso? Já aconteceu até dele cavar aqui por baixo e fugir por baixo da cadeia, porque é areia. Entendi. E quantos policiais tem aqui na comunidade permanente? Bom, permanente não tem nenhum. A comunidade recentemente contratou, para a festa da comunidade, a festa da Padreira, contratou pagando 750 reais para a polícia vir fazer a segurança da festa da comunidade. Nós não temos um policial permanente aqui. Quando vem, a comunidade tem que pagar para os policiais fazerem a segurança daqui como se fosse particular. Pois é. Nós estamos aqui acompanhando uma comunidade que só aqui na sede já tem mais de mil habitantes, não é isso? E que infelizmente não tem nenhum atendimento por parte da segurança pública. Hoje é a festa da Padroeira e a preocupação com a segurança é sempre grande, porque a turma bebe um pouco mais, há uma aglomeração maior de gente e não tem ninguém para fazer a segurança. E se prender, é aqui que o cidadão vai ser preso nesse barraco aqui feito pela comunidade. Então, vamos lá.